Olá, Marambeiros Refinados, eu sou o Leandro Ost e essa aqui é uma coisa bonita de ver. Apesar de só ter acontecido ainda o pre-judging do Mr. Olimpia, ainda tem competição essa noite. O vídeo que eu lancei agora à tarde falando que não existe mágica, Big Remy não ia trincar da noite para o dia na situação atual que ele está. E antes de tudo, antes que ele terminasse a competição, antes da gente saber os resultados, ele já sabendo que está fora do Top 3, fora do Top 4 também com muita certeza, ele fez essa publicação aqui há duas horas e eu acabei de ver, muito legal de ver isso. Vou dar uma lida aqui então para a galera. Obrigado a todos pelas mensagens de apoio e pelos e-mails e tudo mais. Eu sei que a maioria de vocês está desapontada e até com raiva de mim. Me desculpem por isso. Alguns dizem que Remy devia fazer isso ou devia fazer aquilo e as pessoas não sabem quão difícil foi e quão dolorosa foi essa preparação para estar aqui no palco do Olimpia hoje. Eu ouvi e li tudo e as pessoas deveriam saber que eu fiz o meu melhor e as pessoas à volta de mim sabem disso. Foi uma preparação muito dura, eu fiz tudo o que eu podia, mas de agora em diante eu vou trabalhar para mudar tudo. Isso nunca vai acontecer de novo. Deus abençoe a todos. Isso aqui é uma mensagem de extrema humildade, inteligência e consciência da situação que ele apresentou no palco, que é um absurdo um atleta desse nível, com esse potencial que ele tem, apresentar um shape desse jeito. E eu fiquei bem feliz de ler essa mensagem e estou de novo na torcida por Big Grammy 2019 agora. Deixa aqui o seu comentário refinado, fiquem com a gente e até logo.